2 horas de apresentação, será que tem ajuda para resumir? É apenas uns segundos? Obrigado Tim Cook, WWDC 2023, mas primeiro, vamos lá desfachar o patrocinador. Mas antes, se tens um portátil ou estás a pensar comprar um portátil sem chaves Windows, com a Silicon Sales vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Para ativar o Windows, foi à volta de 6 minutos todo o processo para deixar ter o banner irritado. Tito aqui Sales, aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais bonitas. Ok, tenho aqui uma quantidade de notas e tenho aqui umas anotações que eu escrevi antes da apresentação e quase que foi tudo confirmado. A apresentação começa com alguém a perseguir assim tipo umas bolhas virtuais, talvez assim ao longo das estradas, ou seja, iam anunciar uns óculos de realidade virtual, mas atenção a esse nome porque eu acho que é depreciativo da tecnologia que foi apresentada. Atenção, tirando o valor. Mas uma coisa que me fez pensar em cartões vermelhos foi quando ele saltou do terceiro andar para apanhar aquela bolha virtual. Black Mirror Vibes, não sei. MacBook Air, basicamente com uma bateria maior, 15 pulgadas, um som melhor e cá custa 1649 euros, ao contrário de 1299 que começa lá nos Estados Unidos. E depois foi apresentado o Mac Studio que basicamente a única diferença é que tem o M.2 Max e o M.2 Ultra. Um começa a 2449 euros, o outro 4899 euros cá. Ou seja, o M.2 Max em base é um canhão de computador para qualquer empresa de edições, de imagens, de edições de vídeo. Começa com 32 GB de memória unificada, 512 GB de memória interna, é 25% no CPU, GPU, 50, render, sei lá o quê. O Ultra consegue fazer 22 strings, 8 capas ao mesmo tempo. Ou seja, imagine o Eurovision a ser gerido apenas por esta máquina Mac Studio M.2 Ultra. E depois o que parecia estar esquecido, a transição que a Apple disse que ia fazer da Intel para a Apple Silicon, que supostamente iria levar dois anos, Mac Pro e a versão base, 6999 dólares, deixa lá ver em euros. 8.499 euros, mas atenção, começa com o M.2 Ultra. Se quiser um M.2 Ultra com 76 GPU cores, já custa mais 1.150 euros. De 64 GB de memória unificada para 192 já custa mais 1.840 euros. Colocar em mais memória interna acho um disparate, porque vem uma quantidade de portas PCI Gen 4, ou seja, por 10.339 euros, podem ter o computador mais rápido que a Apple alguma vez construiu, e é cerca de 50.000 euros a menos do que a versão Intel, ou Xeon, sei lá o quê, o mais rápido que eles tinham na altura. Queríssimos para o consumidor normal, mas para a malta, produtividade, empresas, isso tudo, acho que isto vai se vender muito bem. E aguenta tudo o que a tirarem para ele. Depois, iOS 17. Achei interessante quando vocês recebem umas fotos, vocês configurarem essa pessoa e tirarem assim uma fotografia em modo retrato, depois aparece assim toda personalizada, com um desfoque na parte de trás, depois assim até aparece depois um nome assim por trás dele, isso tudo. Se vocês não quiserem atender e tiverem voice mail, atenção, isto só deve funcionar lá nos Estados Unidos por enquanto, aparece depois assim um texto à medida que a pessoa então, então, atendes isto ou não? Atende lá isto e tal. Depois aparece lá depois assim um texto, e depois tu logo vês que se queres atender, ou se é alguma coisa, olha, era só para dizer que vou jantar agora aí contigo, agora às sete, pronto, está bem. Pode ser interessante. Mensagens, temos stickers, que vocês podem depois assim arrastar, e depois tem assim um efeito tipo 3D. Airdrop e Namedrop vai funcionar assim por toque, melhor autocorrect. Eu costumo até utilizar outro tipo de teclado da Google. Sorry, I didn't understand. Nada, Google, podes ir dormir. E depois os iPhones vão receber uma atualização que é o Standby, mas fiquei curioso, ou seja, vocês colocam assim tipo em modo landscape, e depois aparecem assim tipo os números, algumas fotografias, algumas imagens, mas será que só funciona com aquela doca que a Apple vende assim à parte, através do MagSafe, para depois manter esse ecrã assim ligado? Porque calculo, se não estiver ligado via MagSafe, ou então à tomada, vai sugar a bateria durante a noite. Uma coisa muito fixe é que vamos poder chamar a Siri, sem dizer, Ei, Siri, go to sleep. I can't sleep. Enjoy a good bedtime story. Giro, boa resposta. iPadOS 17, widgets novas no lock screen, e depois temos animações com planetas, ou seja, basicamente é trazermos o que já tínhamos aqui do lock screen, dos iPhones para o iPad, achei muito interessante. E pronto, basicamente é isso. WatchOS 10, vamos ter depois, através da coroa rotativa, percorrer uns widgets, também achei interessante isso. Dois watch faces, um deles é com o Snoopy, pronto, é interessante. E depois, quando damos início a um exercício com bicicleta, conseguimos fazer com que o iPhone, preso depois ao guiador da bicicleta, passe uma quantidade de informações em relação a esse exercício. Mapas com elevações, trelo, também novo, pronto. Depois aparece o time, e eu penso a ver pá, será que já acabou? Mas, nós temos uma coisa mais. Introducindo o Apple Vision Pro. Há aqui muita coisa para falar. E uma coisa interessante é que nunca referiram a esses óculos, a óculos de realidade virtual, como eu chamo aqui os óculos Quest 2, assim como um novo tipo de computador, e um novo tipo de plataforma, e até deram um novo nome à UI, que se chama Vision OS. Mas, por fato, as coisas que aparecem nessa augmented reality, vão parecer mesmo que estão lá, mexer nos objetos vai parecer muito real, ou seja, não tem nenhum tipo de comando, vai ser tudo através de câmeras, e vai depois apanhar os gestos da vossa mão, e para além dessa interação, ainda consegue encontrar o Vision Pro, só com mais dois aspectos, ou seja, com a voz, e com os olhos, ou seja, apontam para uma janela, e depois começam logo a ditar, aquilo que vocês querem dizer, tipo no Safari, isso tudo, achei bastante interessante, mas atenção, quando falarem em relação a essa interação, eu vi logo que, os Vision Pro, só iam sair para mercados específicos, por enquanto, vai tudo estar conectado, watch, iPhone, Mac, iPad, pois nessa realidade virtual, vai ter lá o ecrã, do MacBook, do iPhone, do iPad, e que vocês podem controlar apenas com essas mãos, acho muito interessante também isso, tem Bluetooth, ainda conseguem depois utilizar qualquer coisa assim externa, não sei como é que vai funcionar, com outros teclados, sem ser o da Apple, FaceTime, com o Special Audio, ou seja, depois vocês fazem assim uma conferência, colocam assim uma janela de alguém, tipo este canto, outro naquele canto, e depois conseguem saber depois, quem é que está a falar, assim como uma reunião com muitas pessoas, até interessante, mas vais ter que depois, andar assim com a cabeça à volta, e uma coisa muito interessante, que só falaram depois mais à frente, em relação ao FaceTime, é que se vocês estiverem a falar com outra pessoa, que tenha o Vision Pro, inicialmente faz assim um mapeamento 3D da tua cara, e depois essa pessoa, ao contrário da pessoa que tiver a utilizar depois o FaceTime assim de um telemóvel, vai aparecer um avatar muito parecido com a realidade, e depois quando consegue captar depois as vossas pressões, a calculo que consiga tipo ver se está a sorrir, onde é que está a olhar, o nível de atenção, vai ser uma interação muito parecida com a realidade, e das melhores, com distâncias de mil quilómetros, ou seja, vão conseguir tirar fotografias e filmagens com o Vision Pro, mostraram lá um vídeo de dois miúdos brincarem no parque, que não sei se a pessoa teve os Vision Pro no exterior, para estarem a filmar assim depois a criança, e depois terem assim um vídeo, em que parecem que estão a viver assim o momento, deve ser interessante, mas na prática acho que vai ser difícil, mas não deixa de ser assim interessante, e depois as fotografias, em modo panorâmico, eu nunca utilizo, vai parecer que vocês voltaram àquele mirador, que vocês tiraram, aquela única fotografia panorâmica, do ano passado. E depois em relação aos filmes, especialmente aqueles pensados já no 3D, Avatar Way of the Water, deve ser tipo, só falta alguém estar-os a tirar assim com água, e espero que aqueles óculos sejam à prova d'água. Os jogos supostamente vão ser lançados mais de 100, mas foi assim uma parte assim muito rápida, e depois mais à frente, mostraram-no depois lá com a parceria com a Disney, mais um jogo que vocês podem entrar dali, a parceria com a Marvel, que parece depois que tem ali tipo uma luva assim com poder, e depois achei uma coisa muito interessante, passou muito rápido, estava lá a passar tipo um jogo de basquete, um ecrã que vocês conseguiam ver depois assim, o jogo de basquete com um tamanho gigante, e depois na parte de baixo, à frente, na mesa, tinha uma simulação em 3D, que dizia onde é que estava cada jogador, imagino estarem a ver tipo um jogo da bola, e depois diz que o Ronaldo, a equipa contrária está a atacar, mas vocês sabem onde é que está o Ronaldo, em que posição é que está depois na parte da frente, especificações, só foi depois disto tudo, é preciso usar uma bateria externa, que dura apenas 2 horas, que depois liga magneticamente, não sei se esse cabo tem uma entrada USB-C, não deve ter, para depois vocês conseguirem comprar tipo outras baterias, calculo que tenham que ter um output, pelo menos 100W, mas Apple sendo Apple, provavelmente vão ter que ter as baterias deles, há uma versão desse cabo, que vocês depois ligam à tomada, mas depois vocês não vão poder utilizar os Vision Pro, sim pela sala, e atenção para a malta que usa óculos, vocês depois têm que comprar umas lentes à partes, porque os óculos estão de tal maneira, juntos à cara, vocês têm que comprar umas lentes específicas, para a vossa prescrição, para conseguirem utilizar estes óculos. 23 milhões de pixels, 4K por cada olho, não me falaram em relação à taxa de refresh rate, tenho curiosidade, acima de 60Hz, áudio com dual drive em cada uma das orelhas, muito parecido com aquilo que se passa assim nos QS, tem aqui uma coluna, e depois injeta assim o som, até que ponto é que se vocês puserem acima dos 50% do volume, começam a incomodar as outras pessoas, assim dentro da sala, uma porrada de sensores, e de olharem assim para os vossos olhos, para o exterior, isso tudo, ou seja, eu deixei a parte do ecrã externo OLED, nestas especificações, porque precisa tudo funcionar, tipo em harmonia, para quando chega tipo uma pessoa, por exemplo, eu estou ali em casa, e depois chega a minha filha, eu estou imersivo naquela realidade virtual, e para não parecer que nós, realmente estamos assim, num daqueles episódios Black Mirror, que não ouvimos depois mais ninguém assim à volta, aquilo que vocês estão a ver, dentro daquela Augmented Reality, começa a passar imagens do exterior, dessa pessoa depois assim a aproximar, e depois aparece uma imagem dos vossos olhos, um pouco creepy, a olharem, e a dar uma imagem no exterior, em relação àquilo que vocês estão a ouvindo, a pessoa não parece estar, ah está bem, ah não, espera, estás aqui, não, está bem, está bem, mas ao vivo, acho que vai ser assim também algo cómico, e o que vai fornecer potência, para estas coisas todas funcionarem em harmonia, um M2 e um R1, ou seja, um Real Time Sensor Zero Lag, que vai funcionar em harmonia com o M2, e estes sensores todos, terem zero lag, e quando vocês mexem assim a cabeça, as coisas não parecem, pois estão aos saltos, nessa Augmented Reality. Segurança, vão desbloquear os óculos, através de Optical ID, scans da vossa própria íris, ou seja, é um Face ID, mas sem ser com a fase, assim com a vossa íris, para depois estarem depois a comprar coisas, andar a vivir comida, Uber, isso tudo, e essa informação é toda guardada internamente, tal e qual, como tudo aquilo que vocês estão a olhar, embora esteja-se constantemente a escanear, aquilo que vocês estão a olhar, é guardado internamente, marcas não saberem, olha, vocês, quando estão a abrir esta página, estão a olhar para esta zona, isso tudo, é tudo guardado internamente, ou seja, para a Apple fazer estes Vision Pro, pantateou mais de 5 mil patentes, e demorou, se não me engano, mais de 2 anos, valor, 3.429 euros, lá nos Estados Unidos, cá vai ser mais de 4 mil euros, e, balde de água fria, e os outros mercados, sabe que esta manhã, ia mexer em mudados, com o review, de malta a experimentar os Vision Pro, que houve uma apresentação física, no espaço lá da Apple, mas não, tinham lá os Vision Pro, em exposição, não podiam tocar, não podiam experimentar, e acredito que a malta, que teve que se deslocar lá, de propósito, deve ter ficado, um pouco frustrada. Achei interessante, uma comparação que eles lá fizeram, se vocês, por exemplo, comprarem uma televisão, tipo, 8 capas, um sistema de som, super avançado, supostamente, aquilo que vocês têm, com os Vision Pro, vai parecer superior, a essa experiência, só que, o problema é que, vocês compram, esse equipamento todo, e podem estar a ver, com 5, 6 pessoas, 7 pessoas, uma família inteira, ao contrário, dos Vision Pro, só dá para uma pessoa, imagino, tipo, eu com o braço, uma coisa dessas, via, tipo, o avatar, o Air of the Water, em 3D, uau, pá, agora és tu, Alexandre, a minha mulher, teria que estar a ver, no outro dia, enquanto, que eu não podia estar, a interagir, e eu, uau, aquele, coisa, dinossauro, não é dinossauro, e lá, pá. Este foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, e vemos, no próximo vídeo, tchau. Tchau.